Ministério Solidariedade Social no Inclusão, resista a EMA Deficiência, Rijuncia Atos Lima, Lima Nulo, Ressingualo, Maca Acesso, Subsídio Governo. Diretor Nacional Promoção Direito, EMA Deficiência, Matheus da Silva, confirma. EMA de condição de eficiência, Rijuncia Atos Lima, Lima Nulo, Ressingualo, Maca Registrado, EMA Deficiência, Atos Simo Subsídio, EMA Deficiência, O Total Orçamento, Dólar Americano, Milhão Tolo, Rijun Atos Rua, Lima Nulo, Ressingualo, Atos Rua, Sanulo, Ressingualo. Matheus da Silva, sublinha. MSC lá atribui orçamento romontante bot baema rodeficiência sira, maibéu insa reforça sira desenvolve-an rode garante sustentabilidade econômia-família. Nia acrescenta, além de subsídio inválides, MSC atribui moço subsídio bolsa da mãe geração fom, balabaric sira ro condição de eficiência mais ou menos atosida. Rijun Sia Atos Lima, Lima Nulo, Ressingualo, Maca Registrado, Baja Subsídio. E depois nós o apoio pontual sira, na sãã, iha 2022, e tá apoio baumacança nulo. Sira, essa apoio pontual, né? E tá lá forçam voto, mas ve, tá forçam que com, mas pelo menos ato garante sira bele bocãn dia que tuan. E não é mais, e tá apoio assistência e rango. Rússi Sorin Seluc, Diretora Curso Inclusão Comunitária UNTL, Cecília Pereira Hateten, Governo Sidaucsério, implementa política inclusão social, tamba construção, infraestrutura roto sida octoba, área rural, no remoto sira. Não é dificulta idoso, não é maior deficiência, movimenta baumaiho de trata documento ato acesso ao subsídio rússi governo. E tá tu colhia assunto inclusão que Timor-Leste, né, difícil, né, gala tam, né, ita con o colhia con o baum, assunto social, né, ita liga ho assunto inclusão. Inclusão, né, o ensa para atuê, e tá tu assegura, e tá tu inclui, e tá tu ensa para, e tá bele assegura, e tá né, a sociedade seran bele moris hodigno, né, calai, sira bele, acisso ser né direto hodigno. Mãe ben a realidade, é, tá tu, a realidade, a sociedade baum, né, a realidade mais rural, mais marginal, né, sira divisir, a tua acisso, sirene direto hodigno, né, calai. Recorda, kata, Ministero Obras Públicas, hasayona despaisu ministerial, número hitu, para mob, para walu, para rihunrua, ruanulu, conaba kondisão mobilidade, ba'asesibilidade, sidadão, e reedificação pública no comercial. Tu ir dados censos, tinan rihunrua, ruanulu, resenrua, resiste em maho deficiência, rihuncianulu, resentolo, atustolo, hitunulu, resengida, ma'keziste, e a Timor-Leste. Composto, russi deficiência, matan, tilung, físico, intelectual, comunicação no mental. Albito Alves, Flávio Barros, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, e a canal RTTL, a neyhan, botão, notificação, vou comentário, na fai tuta, va' media social, siraceluk. e aí, e aí,